Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal É Rogério, canal Natureza Cidade aí. Eu vou estar fazendo as imagens aqui da feira que fica aqui na São José, Vila São José. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui as coisas que é vendido na feira aqui, feira livre pessoal, feira de rua. Entendeu o pessoal que trabalha aqui, a gente está mostrando aqui ó. E assim pessoal, eu vou estar fazendo tomada de imagem lá do preço da feira, entendeu? Aqui no São José aqui ó, tem bastante coisa diferenciada para o pessoal aqui. Aqui tem barraca de, barraca de pastel aqui pessoal, tá vendo? Deixa eu ver esse pastel aqui ó. Tem goko, vem de coco aqui também, barraca de pastel pessoal, aqui caldo de cano, entendeu? Várias barraca de pastel, fica, essa feira aqui fica no São José, quarta-feira viu pessoal, toda quarta-feira tem essa feira aqui ó. Entendeu? Preço aqui pessoal aqui ó, preço da laranja. Compara o preço aí da sua região aí com o pessoal, com a feira aqui, com a feira do, da, cidadruta aqui, Vila São José. Entendeu? Aqui tem abacaxi pessoal, tem jaca também aqui ó. Preço da manga aqui pessoal, banca boa, bonita aí. Vai passar na rede Globo, legal? Vai mostrar, vai mostrando menino. Tem pimenta todo tipo aqui pessoal, pimenta do tipo. Pessoal, o peixe aqui tá bacana pessoal, pode vir aí que... Mandaram os mandracos pra cá de volta? Mamão, de mamão barato aí pessoal. Peixe, todo tipo de peixe aí ó. Lugar pra comprar peixe pessoal, também aqui ó. Lugar de comprar peixe aqui ó. Sardinha aqui ó, corvina, limba. Água geladinha na água. Ele passei lá na feira, monta e foi. Passei, passei lá, filhada tá fazendo as feiras lá da região aí. Vai mostrar pro pessoal. Você vai na Globo? Não. Tô montando canalzinho aí pro pessoal ver. Da região aí. Aí pro pessoal procurar as feiras mais próximas da região. Mota a gente feia também nesse canal. Ah, qualquer coisa tá mostrando. Tem um monteiro ali ó. Ó o monteiro. Vai lá, vai comer lá. Eita. Ele tem cães grávidas atrás dele. Falou, gente, obrigado hein. Aí pessoal, aqui ó. Preço aqui bacana aí pessoal. Feira de rua aqui ó. Feira livre né. Preço aqui do pessoal tá bacana aqui ó. Ó o peixe aqui do pessoal barato aqui. Um peixe bom aí barato. É um cabalinho aqui ó. Preço bacana aí. Pode vir aqui pro pessoal. Faz um peixe bom aí pessoal. Aí ó. O limão aqui pessoal. Aqui tem de tudo um pouco viu. A feira aqui é enorme pessoal. Feira boa mesmo de conhecer mesmo aqui viu. Morango. Raijá também. É só o menor. Olha a caixinha aqui ó. De tudo um pouco aqui pessoal. Essa feira aqui é boa viu. Abacate aqui cada um. No outro lá tem a manjoca ali também. Tem ali. É só o que é que é que é a caixa de ameça 5 mãe. Ô meu querido obrigado. Deixa eu só passar. Qualquer bacia 5 aí vamos. Bacar um aí ó. Dois melão 5 aí ó. Essa feira aqui fica no chão do Zé pessoal. Feira livre aí. Fira de rua aí ó. Qualquer coisa 5 aí ó. Qualquer bacia 5. Não pode ter nada aí. Passar que travou. Opa desculpa senhora. Opa desculpa desculpa. Aqui é a banana pessoal também. Opa. Aqui é o peixe da banana pessoal também ó. Peixe da banana pessoal. Vem. Olha o peixe da banana. Viu. Aqui é o peixe da banana. Aqui ó pessoal. Também tem esse lado aqui também. Aqui é a feira grande viu. A feira muito. Feira boa aqui mesmo. Feira da banana. Veja ó. Dois mancinha faz 5 reais aí ó. Vem aqui. Dois é 5 aí ó. O preço aqui das coisas aqui. Vende também já. Friturada aqui ó. Opa. Mostrando aqui o preço também das coisas aqui. Tempero aqui. Todo tipo aqui ó. Feira boa aí pessoal. Pra tá vindo aí ó. Conhecendo aí ó. Todo tipo de pimenta também. Fica em São José. Bairro Vila São José. Toda quarta-feira aí pessoal. Feira de São Paulo aí. Olha o preço aí. Preço bom viu. Precisa. Vambora. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí. O preço bacana aqui pessoal. Vambora aí. Aqui tem de tudo um pouco aqui pessoal. Laranja boa viu. Laranja é bacana aí. E já tem algumas coisas também aqui ó. Pessoal ovelha aqui também. Já emenda com a feira do rolo pessoal. Aqui ó. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí. Vambora aí.